O tempo em volta, naquela época, era maior, Guedes Tinha uns dois, todos faltavam os dois Você vinha, vinha, vinha! Vai, gente! O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL Começando o rolê com as brabas aqui Aproveitar o domingo e dar aquela esticadinha Hoje tem uma CBR nova aí no bando A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. O rolezinho está na elegância hoje, hein? O pessoal está bem de boa. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL